E olha só, Hong Kong tá pra se tornar aí um centro mundial de criptomoedas, assim como El Salvador quer ser. Vamos comentar a respeito disso, o que isso pode impactar no mercado como um todo. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações e deixar um like, isso me ajuda bastante se você puder fazer. O segundo link na descrição é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada em várias corretoras. E bom, enfim, pra resumir, é um dos melhores produtos que eu já trabalhei, um dos melhores robôs que eu já trabalhei, porque ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Então se você não ganha dinheiro, os caras também não ganham, tá? Isso daí pra mim é a coisa mais justa do mundo, né? Porque tem robô que cobra licença de uso, você vai lá, paga a licença e os caras, dane-se pra você, né? Já era, já tiraram deles, né? Então por isso que eu gosto desse serviço aqui. Bom, então vamos comentar aí a respeito do ocorrido. Olha só, Hong Kong parece pronta pra convidar comerciantes de varejo de volta ao cassino cripto. Em um documento de consulta, a Comissão de Valores Imobiliários e Futuros de Hong Kong propôs permitir que todos os tipos de investidores, incluindo investidores de varejo, acesse serviços de negociação fornecidos por operadores licenciados de plataformas de negociação. A proposta recomenda que várias condições sejam atendidas antes que a negociação de criptomoedas para investidores de varejo seja reaberta, incluindo avaliações de conhecimento e risco, além de potencialmente estabelecer limites para a quantidade de exposição permitida aos comerciantes. O SFC identificou critérios para os quais as criptomoedas também estariam disponíveis para negociação. As plataformas de negociação seriam responsáveis por avaliar a equipe por trás de um token, bem como materiais de marketing, riscos legais e estabelecer quão resistente a rede do token é a ataques comuns. Depois disso, porém, o espaço para novos tokens parece relativamente pequeno, com a comissão propondo que apenas ativos virtuais de grande capitalização sejam elegíveis à listagem. Isso é definido pelo SFC como tokens que estão incluídos em pelo menos dois índices aceitáveis emitidos por pelo menos dois provedores de índices independentes. Então, o que eles estão falando aqui? Você vai pegar uma moeda, ela tem que estar listada pelo menos no CoinJack Go e no CoinMarketCap. Se ela não estiver nos dois, ou se ela não estiver em dois relevantes, por consequência, eles não vão nem olhar para o ativo. Então, falando que com isso vai diminuir o mercado, eu não acho que vai diminuir tanto assim, porque depende do provedor que você vai considerar como referência. Mas, na pior das hipóteses, a gente vai ter aí um espaço extremamente bom e aberto para Bitcoin, Ethereum, talvez pegando aí as moedas do top 10 pelo menos, vamos até entrar aqui no CoinMarketCap para falar melhor, um BNB, um XRP, a da Cardano, Polygon, Dogecoin e por aí vai. Então, eu penso que essas daí seriam moedas que provavelmente seriam utilizadas e permitidas em Hong Kong. E a verdade é que grande parte do mundo, apesar de estar colocando um monte de lei, um monte de regra, um monte de restrição, ainda assim acaba por... Ó, essa luz está um pouquinho distante. Aí, agora vai ficar melhor. Estava diferente a intensidade aqui. Bom, então, eu penso que isso daí é um sinal muito positivo. Enquanto muita gente vê, ah, está cheio de regra, cheio de determinação aí para poder liberar as criptomoedas e tudo mais, eu vejo isso daí como algo inteiramente positivo. Poxa, o Bitcoin e as criptomoedas vão poder ser utilizados. Claro, você já podia usar antes. Isso daí é um fato. Você, sem dúvida nenhuma, não precisa do governo, do estado, de uma regra, de uma empresa para dizer se você pode ou não usar Bitcoin e criptomoedas. Mas vamos ser sinceros, gente. Eu não quero regulamentação. Mas se não tem regulamentação, a gente não vai conseguir uma adesão a menos que tenhamos uma gigantesca crise. Uma crise assim, do Brasil de fato virar uma Venezuela, do mundo virar uma espécie de The Walking Dead, sei lá, um negócio assim. Entende? Então, a gente não vai ver a adesão das criptomoedas nos próximos cinco anos, por exemplo, se a gente não tivesse negócio de lei e regulamentação. Isso aí ajuda a promover Bitcoin, porque tem muito investidor que está de fora desse mercado justamente por conta da insegurança regulamentar. Vários investidores institucionais também reconhecem isso. Então, eu não sou a favor da regulamentação, mas eu também entendo que sem regulamentação não tem como o negócio ir para frente. Então, a gente está vendo o avanço da regulamentação pelo mundo. Sim, o Estado está querendo engolir as criptomoedas, dificultar a vida do investidor, mas sem isso acontecer, eu penso que a gente só tem dois caminhos para a proliferação do Bitcoin e das criptomoedas. A decadência imediata do Estado, ou seja, os governos pelo mundo todo entrarem em um colapso gigantesco. Ou é isso, e daí isso iria enfraquecer diretamente as moedas, ou os governos promoverem as criptomoedas através de regulamentação. Quando você regulamenta, você promove o fato. Entende? Então, eu vejo que isso daqui é tipo o Thanos, é inevitável que aconteça. Se a gente não tem uma crise gigantesca, se a gente não começa a ver a regulamentação, basicamente, criptomoeda vai ser só esse nicho de nerd que é hoje. Eu sei que o Santander utiliza a blockchain do não sei o que, o Bank of America utiliza a Avalanche, a VAX. Eu sei, cara, eu sei de tudo isso. Mas, ainda assim, é um nicho. Você tem ideia que existe uma diferença muito grande de nicho para mainstream? O Bitcoin é mainstream no sentido de todo mundo saber que ele existe. Todo mundo sabe que Bitcoin existe. Mas, entender o que é, daí você chega para o cara que já ouviu falar de Bitcoin, você pergunta o que é blockchain. Aí, lascou, o cara não vai saber responder. O que é Avalanche AVAX? O que é Solana? O pessoal que tem o mínimo do mínimo, só sabe que Bitcoin é uma moeda digital, enfim, não sabe a diferença do Bitcoin para uma CBDC, não sabe a diferença do Bitcoin para o Ethereum, não sabe o que é um contrato inteligente. Então, com isso, a gente começa a ver que, se não tiver essa regulamentação estatal, o negócio não vai. Ou, a quebra geral, né? E por que a quebra, Marcos? Porque a gente já viu que, em outros momentos, a falência do Estado leva às criptomoedas. Você pode ver isso através da Venezuela. Gente, na Venezuela, você tem noção que foi proibido criptomoedas? E, ao mesmo tempo, foi proibido. Os caras colocaram na porta da loja, não aceitamos moedas estatais, só criptomoedas. Daí, o que eles vão fazer? Vão prender todos os comerciantes? Vão prender todo mundo? Eles liberaram as criptomoedas. Vai fazer o quê? E ainda liberaram e falaram que é um imposto, se não me engano, 20% a 30% de tudo que a pessoa ganha. E o que passar de 1.600 dólares é inteiramente do Estado. É um negócio mais ou menos assim, mais ou menos assim. Então, a Ucrânia também. De primeiro momento, eles não queriam aceitar criptomoedas. Mas, a coisa apertou, né? Conflito lá e tudo mais, começaram a aceitar. Então, eu vejo daí como algo muito positivo. A adesão de Hong Kong, é claro que a gente tem que deixar isso muito claro. Não significa adesão da China, tá? Hong Kong, embora fique na China, não é China, diretamente. Tem chineses, fica no espaço-território da China, mas, ainda assim, é administrado indiretamente pela Inglaterra. Então, eles têm uma certa independência em relação a alguns aspectos. E a China já começa a aceitar imposto de empresas que trabalham com cripto, né? Então, no contexto geral, como eu acredito que cripto, para esse momento, para o futuro, eu não sei, para esse momento, representa a liberdade financeira, então, estamos diante aí de uma oportunidade muito grande, tá certo? Antes de ir embora, deixa o like e até mais. Antes de ir embora, deixa o like e até mais. Vamos lá.